Se pensa em estar na moda, as camisolas da Seleção Nacional dão-lhe aquele estilo que procura. Desenhadas por modistas de alto gabarito, vão com toda a certeza fazer inveja lá no seu bairro. Totalmente confeccionadas em Portugal. Chamam a atenção de toda a gente. Caos e sensação. Vistas com as camisolas vintagens da nossa Seleção. Coleção Portugal Legends. Está mesmo na guerra. Está mesmo na guerra.